Crescimento de Vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor Viva como Pai, no Espírito Santo Viva e reina para sempre, amém Entre os espinhos da serpente raiva Como é quebra, mulher? Como é quebra, mulher? Hoje ela sabe que tem que enxergar, se ela não chega, não chega um papo Viva como Pai, no Espírito Santo 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 e da alma capturada sempre Virgem Maria sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor Amém muito obrigado Deus, foi uma alegria estar com vocês hoje aqui, nós que estivemos sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 31 de agosto de 2004 eu tive um trabalho em volta de 19 horas a gente morava em um apartamento no último andar meu marido é no outro sentimento eu encostei a porta e nem daqui eu escutei alguém batendo na porta enquanto eu parava eu encostei o cara joga o pai o moço piscar e aí a hora que eu chamava foi questão de